Quanto a nós, não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos, diz o Papa Francisco. Neste mês missionário, somos chamadas a refletir e a pensar na nossa missão. Para mim, ser missionária é falar daquilo que nós vivemos, daquilo que o Senhor nos pede. A sua palavra, a sua vida, o seu amor. As pessoas, de modo especial aqueles que mais sofrem e que mais necessitam. Estando aqui na missão em Moçambique, na África, eu me sinto interpelada a me doar, a viver esse projeto de Deus. A viver a cultura do povo, a estar aberta àquilo que o povo vive, que o povo ensina. Para estar aqui, para ser missionário, exige de mim, exige de cada um, a disponibilidade, o desprendimento, uma vida de simplicidade, de humildade, para deixar aquilo que já vivemos, que já sabemos, para aprender com o povo, o seu jeito de viver, o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de rezar. E isso exige também a atitude de confiança, de oração, de escuta da palavra, da vivência fraterna e comunidade. São elementos que sustentam e que nos dão força para viver a nossa missão, para viver a minha missão, neste país, nesta comunidade paróquia. E quem pode ser missionário? Pode ser missionário você, eu, todo batizado é chamado a ser missionário no lugar onde está, no seu país ou fora do seu país. Diz o Papa Francisco, toda pessoa é uma missão nesta terra, por isso estou neste mundo. Então, você, eu, somos missão nesta terra e por isso devemos dispor o nosso coração à nossa vida. Portanto, tenhamos coragem! As crianças que fazem parte da infância missionária e vão nos responder alguns pontos que é importante na vida das irmãs beneditinas aqui em Fonte Boa. Eu gostaria de perguntar, que trabalho, o que é que de bom as irmãs estão fazendo aqui na Fonte Boa? Para mim, as coisas que as irmãs estão fazendo, é bom trabalho para as pessoas aqui, que se lembram, né? Mas, eu estou a pedir para fazer essas atividades, compor, continuar essas atividades, eu estou a pedir para não deixar esse bom trabalho para a frente. Quando a gente, quando vir de novo, nos ensinar, nos ensinar outras coisas, que também podemos, ensinar outras pessoas, né? Para mim, só essas perguntas, essas coisas que eu respondi, para mim, viver, né? Sim, só essas perguntas. Júpera, o que é que você acha? O que é que você gosta aqui, que as irmãs fazem aqui em Fonte Boa? O que é que as irmãs ensinam para as pessoas? Eu acho que as irmãs, nós vamos ensinar a pensar, a alimentar, a realizar também muitas coisas. Como quando estamos a pedir essa para as nossas mães, para termos alimento, tomar essa, também tomamos ter alimento. E não parem desse trabalho. Juliana Você está na infância missionária Desde que as irmãs chegaram aqui Você começou a participar da infância missionária O que você gosta Da atividade na infância missionária Que a irmã Prisca faz Que as irmãs fazem